Olá pessoal, Cicinho Viajante, estou eu aqui hoje, Minador do Negrão, município aqui próximo ao Estrela, fazendo devisa aqui também com um bom conselho, Estrela, cada cidade faz devisa aqui com Minador do Negrão, todo mês eu estou por aqui, cidadezinha até Bosminha, pequena cidade aqui, fica até próximo ali de Palmeira, que é a Praça da Saída, essa aqui no caso é a saída para Palmeira, outras cidades, dois riachos, Santana do Ipanema, Maceió, tem sua saída ali na frente, o Minador, lugarzinho até aconchegante, berço natural aqui da família Ferro, família a qual a gente faz parte também, agora estou vindo lá do outro lado, estou vindo lá da serra, a serra de Santo Antônio, estou descendo e agora se vocês quiserem eu vou tirar para Palmeira, resolver lá uns problemas, de lá com fé em Deus, mais tarde pegar voltando né, ou por bom conselho, ou pelo quebrangolo, com fé em Deus chegar em casa né, todo mês eu estou aqui uma vez, duas no mês, hoje mesmo vim entregar umas coisas, e vou fazer minha volta para chegar em casa, é a luta né, se a gente não fizer essa luta, não arrumar um bom cada dia né, todo dia se pegar com Deus, sair para pedir a Deus a volta né, voltar para casa em paz, e com saúde né, mas não tem sido fácil, a caminhada, mas por fé em Deus falta só 11 dias né, para nós mudar a nossa história, é começar uma nova história, aqui no Minador tem muitas amizades, agora eu venho lá em cima da casa da Dona Perezinha, da casa de Veronice, da casa do Seu Oliveira, Dona Quitéria, ali para frente também tem umas amizades com o pessoal, o pessoal dos Cardoso, trata a gente com muito carinho, Dona Sueli, seu esposo, graças a Deus a gente tem, por onde anda a gente tem amizade né, é a coisa mais zelosa do mundo é amizade, é isso aí pessoal, agora eu vou fazer minha volta ali ó, e vou sair de fim por aqui para com fé em Deus mais tarde chegar em casa, um abraço a vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do amigo Cicinho Viajante.